Aconteceu alguma coisa ali tiozão, mas derrubaram o motoca tiozão É, tava a casseta ligada né, mas e aí Será que é, será que é algum amigo, não é Derrubaram o motoca aí tiozão Ela, ela não pode cruzar a faixa, essa faixa contínua ela não pode cruzar, essa faixa contínua não pode cruzar, essa faixa contínua você não pode cruzar, viu Vai, tá certo, ele tava correndo, sempre desculpa que o motoqueiro tava correndo, o motoqueiro tava correndo, é, e você pode cruzar essa faixa contínua aí né, muita gente cruza Mas a hora que dá merda tio, o errado é quem cruzou Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Olha gente, um motociclista de 20 anos de idade ficou ferido gente, ele foi atingido por um veículo Eu tenho informação que esse veículo realizava uma manobra de conversão na tarde de hoje Isso aconteceu aqui na área central da cidade inclusive, tá, cadê a imagem, tem aí? Olha só, meu amigo Itamar que forneceu essa imagem aqui para o plantão 47 Itamar, Itamar é lá do Barbeiragem em Poços de Caldas, aliás, conheça o trabalho do Itamar gente, Itamar tem um canal no YouTube que é muito bacana, o Barbeiragem em Poços de Caldas, o Itamar flagrando aí com a sua câmera, essa aí é a câmera quente de Poços de Caldas, hein Itamar? É a câmera quente de Poços de Caldas, tá em tudo quanto é canto, ele vai com a câmera ali no capacete e vai registrando os acontecimentos da nossa linda Poços de Caldas Itamar do Barbeiragem em Poços de Caldas, muito obrigado antes de mais nada, viu? Pelo carinho com o plantão 47, olha só o momento que ele flagrou ali, ele registrou esse acidente Eu vou explicar direitinho para você o local desse acidente, você consegue conhecer aí pela imagem? Consegue? Vamos fazer um teste de conhecimento aí com você Que lugar é esse aí? Não conseguiu não? É ali na 15 de novembro, é aqui na área central da cidade e aí para a polícia militar, a motorista do carro, a Mirela Mirela tem 33 anos, ela contou que seguia em direção ao bairro Cascatinha Ligou a seta do carro, né, para a conversão à esquerda, né, falou que iria entrar no estacionamento de uma drogaria Porém, ela disse que quando ela iniciou a manobra, a motocicleta tentou fazer outra passagem pela esquerda Segundo ela, né, versão dela, que estaria em uma velocidade acima do permitido ali E aí o motociclista acabou batendo na lateral do veículo O piloto também deu a versão dele, né, ele disse que o carro da moça, né, que é um Corsa Estava parado em fila dupla, mas assim que o piloto foi fazer outra passagem o veículo Repentinamente, né, virou para a esquerda e bateu na moto Olha aí, essa imagem está mais próxima ainda É, e tá, mas mandou bem aí, hein Ele não observou se a motorista sinalizou a conversão Bom, o rapaz foi socorrido e encaminhado para a UPA Foi atendido lá pelo médico Ele apresentava, inclusive, algumas escoriações nas costas, no braço direito Se queixavam de dor nos ombros Ambos os condutores são habilitados e os veículos estão devidamente licenciados A motocicleta foi liberada e o carro foi removido por um guincho particular Tamar, obrigado, grande Tamar Tamar é gente fina demais da conta Um abração, muito obrigado de novo pelo carinho aí com o Plantão 47, tá bom? Amém, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela tua vida Que bom que você está aí E uma palavra do céu para abençoar a tua vida Uma palavra que no Salmo 78, verso 1, Deus falando assim Escuta meu ensino, ó povo meu Presta atenção às palavras da minha boca O que é a Bíblia para você? A Bíblia para mim é a voz de Deus transcrita Deus falou e homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia Homens e mulheres ouviram daquilo que Deus tinha feito e escreveram Homens e mulheres experimentaram de milagres de Deus e escreveram, transcreveram Ouviram, viram, experimentaram A palavra de Deus é a palavra falada de Deus É aquilo que Deus falou, é aquilo que Deus fez A palavra de Deus não é um livro qualquer A palavra de Deus é a biografia de Deus, a biografia da Terra É tudo que Deus fez, tudo que Deus é, tudo, entre aspas Porque Deus, né? Ele é imensurável, incomparável Ele está falando O povo dele escuta o ensino dele Você é povo de Deus? Quando você se torna um povo de Deus O povo de Deus não é o povo evangélico O povo de Deus não é o povo católico O povo de Deus é aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador E se transformaram em filhos e filhas de Deus Esse é o povo de Deus Esse é o povo que vai para o céu Esse povo, ele escuta o ensino E ele presta atenção às palavras que saem da boca do Senhor Do seu Pai E leva em consideração Você é povo dele? Responda para você Você tem ouvido? Você tem acolhido? Você tem prestado atenção? Você recebeu o que Cristo já fez por você? Escute mais, cada vez mais Porque a fé vem pelo ouvir A fé vem pelo ouvir A fé vem pelo ouvir o que Cristo fez em favor da sua vida Amém? Seja um povo do Senhor Seja um filho e uma filha Que tenha os ouvidos bem abertos e atentos Para ouvir e discernir a voz do Senhor Música 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 O que é isso?